Bom, agora eu vou responder pra vocês o que é selagem térmica. Selagem térmica alisa. Gente, selagem térmica, diferente da progressiva, ela não é um alisamento, ela é um tratamento, tá? Então, o que que ela faz? Ela vai repor aí, fazer uma reposição de massa, ou às vezes uma reposição de caratina, depende da selagem que você fizer. E ela vai deixar o cabelo liso quando você terminar de fazer ela? Vai por quê? Porque você tem que selar o tratamento com a chapinha pra selar totalmente o fio, tá? Então, você vai sair do salão com o cabelo liso, mas na hora que você lavar, vai voltar ao normal, ao natural. Agora, se você for pro salão e fizer uma selagem térmica, e você chegar em casa, enxaguar o cabelo e ele continuar liso, você não, o cabeleireiro não fez só uma selagem térmica. Nesse caso, a selagem térmica que ele usou, tava batizado com progressiva, porque pra selagem alisar, ela tem que tá batizada com progressiva, senão ela não alisa, tá, gente? Isso é um tipo de tratamento que muitas cacheadas gostam de fazer o quê? Reduzir o volume do cabelo. Então, vai, batiza, o cabeleireiro batiza a selagem com um pouquinho de progressiva, e faz no cabelo da cliente. E aí, quando ela enxaguar, ao invés de tá aquele cabelo cacheado volumoso, fica só o cabelo cacheado, mas com volume reduzido, tá? É assim que funciona a selagem térmica. Então, se você quer um resultado assim, ter um cabelo cacheado, eu te deixo essa dica. Agora, se você tem medo de fazer progressiva, não precisa ter medo, gente. Progressiva não acaba com o cabelo como muitos dizem. Só vai acabar com o teu cabelo se você usar uma progressiva com formol. Mas se você usar uma progressiva natural, você vai ter um resultado natural, tá? Então, vai ter um liso mais natural. E aí, pra deixar esse cabelo mais bonito, é só fazer o cronograma, tratamentos semanais nesse cabelo, tá? Então, a selagem térmica não alisa, mas trata. Então, se você tá com o cabelo caindo, quebrando, tá fraco, mas tá querendo alisar, eu te indico fazer a selagem térmica, porque ela vai tratar, reduzir o volume do cabelo, e aí dá pra você segurar mais um tempinho, tratar esse cabelo com o cronograma capilar, pra aí sim, depois, quando ele estiver saudável, você colocar a progressiva nele, tá? Eu não indico você usar progressiva em cabelo que tá fraco, caindo ou quebrando, de jeito nenhum, porque ao invés de ficar liso e bonito, ele pode cair mais e quebrar mais, entendeu? Mesmo que seja uma progressiva natural que você esteja usando. Ah, e não se esquece de assistir o próximo vídeo, que vai ser o vídeo respondendo o que é butox, o que ele faz no cabelo e quais os tipos de butox que a gente tem hoje, tá? Então, fiquem com Deus, um beijo grande, tchau, tchau e até o próximo vídeo!